Em quinto lugar, acrescente piedade. Piedade a ser acrescentada, que significa olhei em quatro, cinco dicionários, não consegui encontrar o significado. Finalmente, quando estava lá, Jeffrey, encontramos num dicionário. Piedade significa ser como Deus. Ah, que coisa! Depois que você tem fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, então ser como Deus o faz. Você diz, ah, eu não posso fazer isso, irmão Brana. Ah, sim, você pode. Permita-me só ler aqui, Escrituras, Mateus 5,48. Tomaremos Mateus 5,48 e veremos se é para você crer, para você ser como Deus. Vós sois Deus, Jesus disse, porque toda virtude e todas as coisas que estão em Deus estão em você. Mateus 5,48. Jesus falando da bem-aventurança. Sede vós, pois, P-E-R-F-E-I-T-O-S, que é isso, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai nos céus. Você chegou aqui em cima antes que ele fosse solicitar e fazer isso. Todas essas coisas teriam ser acrescentadas primeiros. Então, quando chega em cima, ele lhe pediu, para ser perfeito, piedade, filhos de Deus. Quantas coisas eu poderia dizer nessa linha? Vamos abrir Efésios 4 e verificar aqui no livro de Efésios, capítulo 4, começando com o versículo 12. Efésios 4, com o versículo 12. Muito bem, comecemos aqui com o versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Lembra-se de ontem à noite. Não tem de tomar o ofício de outro homem. E outros para evangelistas. E outros para pastores e doutores. Querendo o aperfeiçoamento de Deus. É assim que está aqui. O aperfeiçoamento de quê? Quem são os santos? Os santificados. Amém. Os que começaram desde aqui debaixo. Aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. O ministério de Jesus Cristo. Para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação. Edificando-o. Edificando-o. Até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. E alvarão perfeito. A segurança. Nossa. Oh, que coisa. A medida da estatura completa de Cristo. Perfeito. Requer piedade. Você tende a acrescentar a sua fé. Piedade. Começa aqui embaixo com virtude. Então passa ao conhecimento. Então temperança. Então paciência. Agora você está em piedade. Oh, que coisa. Nosso tempo está se esgotando. Vejamos. Mas você sabe o que piedade significa? Vocês já cantaram este hino. Ser como Jesus. Ser como Jesus na terra. Almeja o ser como ele. Por toda a jornada da vida da terra. Para a glória. Só peço. Para ser como ele. Isso é piedade. Quando foi golpeado do lado do rosto. Virou o outro. Quando falaram rude com ele. Ele não respondeu. Não retrucou. Está vendo? Piedade. Sempre procurando uma coisa. Sempre faça o que agrada ao Pai. Sim, Senhor. Sempre. Isso é piedade. Depois que veio daqui. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Agora você está chegando a estatura completa. Agora de um filho de Deus. Mas você tem de ter isso. Mas tudo isto. E não pode nem começar até que consiga isto. Agora lembrem-se. O pássaro preto com penas e pavão. Não faça isso. Não tente acrescentar até que nasça de novo mesmo. Não vai funcionar. Não pode funcionar. Isso vai acabar se soltando em algum lugar. Mas quando você chega aqui embaixo. Uma genuína pomba nascida de novo. Então você não acrescenta nada. Acrescenta-se. Veja. Cresce. Muito bem. Chegando à perfeição agora. Muito bem. E aí Amém.